O item 11 O item 11 é o processo 48.500, 63.01.2012.84 Recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia A CPFL Leste Paulista em face do AI-324TN 2036-2010 da SESP Que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizatória ocorrida no período de 12 a 30 de abril de 2010 na sede da concessionária Diretor relator, doutor André Peptoni A Companhia Leste Paulista interpôs recurso quanto ao autifração número 324 lavado pela nossa conveniária no estado de São Paulo, a SESP Que aplicou multa de R$ 214.717,00 aproximadamente em decorrência de descumprimento de exposições regulamentares de cunho econômico-financeiro Foram registradas seis não conformidades, todas assinaladas na exposição de motivo Instada a se manifestar, a SFF opinou pela devolução dos autos à SESP para a retificação do auto de infração Com vistas a incluir os demonstrativos de cálculo da multa e revisar a penalidade associada à não conformidade N4 A Procuradoria da ANEL, por sua vez, ao ser indagada quanto à possibilidade de retificação a ser realizada pela SFF Opinou que a competência delegada a SESP poderia, no caso, ser avocada para que em ritmo semelhante ao da lavado do auto de infração Não fosse concedido à interessada prazo para manifestar-se quanto à nova fundamentação que viesse a ser atribuída à dosimetria à penalidade E pelo despacho número 2062, de 2013, a diretoria da ANEL resolveu sobrestar o julgamento de mérito Do recurso interposto pela CPFL quanto ao auto de infração Avocar o caso à competência delegada a SESP, isso é fruto daquela nossa entendimento de evitar voltar processo para as agências estaduais E a gente realizar, fazer esse juízo de reconsideração, quando fosse o caso, é que é Então, ou seja, nós vamos avocar a competência desse caso da SESP e determinar que a SFF retifique o auto de infração para assinar os vícios E mediante o ofício 707, a SFF retificou o auto de infração que culminou com um aumento na multa para aproximadamente R$ 289 mil E em 5 de agosto, a autuada, ela protocolou a manifestação, considerando que a pena ficou mais gravosa, foi instada a se manifestar E solicitou o cancelamento das penalidades impostas ou alternativamente a conversão da multa em advertência Relativamente à N1, a SESP constatou a existência de discrepância no registro de data de pagamento de faturas de compra de energia Com reflexos significativos na CVA Na defesa, a concessionária alegou que se tratava de equívoco prontamente corrigido no reajuste tarifário Seguinte à sua constatação, devendo, portanto, ser afastada a penalidade imposta A não conformidade N2 decorreu da constatação da SESP de que a concessionária não adotou os controles contáveis necessários Em operações realizadas com as partes relacionadas A concessionária, por sua vez, manifestou que mantinha rigorosamente os controles contáveis e extracontáveis Das operações mantidas com as partes e que as disposições contidas no manual de contabilidade eram cumpridas integralmente Aseverou que a conduta imputada não gera resultado danoso A N3 refere-se ao compartilhamento de infraestrutura e seção temporária de funcionários promovida dentro do processo de adequação do sistema SAP Da concessionária, após sua incorporação pelo grupo CPFL, sem formalização de contrato de prestação de serviço entre partes envolvidas A concessionária sustentou ter utilizado prática bastante comum no meio empresarial No intuito de possibilitar a rapidez e eficaz implantação do sistema SAP Além de outras adequações necessárias à integração do grupo CPFL Buscando aperfeiçoar recursos, bem como propiciar a melhor gestão dos negócios A N4 concerne a inadimplência dos contratos de locação celebrados entre CPFL e Leste Paulista e Jaguari Pelo não cumprimento das condições aprovadas pela ANEL relativa à execução desses contratos A concessionária esclareceu que, devido à migração do registro do contrato para o sistema SAP Recentemente implantado na concessionária, durante determinado período os pagamentos mensais deixaram de ser apontados Contudo, o problema do não apontamento do registro já foi sanado e os valores que se encontravam pendentes foram pagos em fatura única em junho de 2010 Argumentou que inexistiu prejuízo para a concessão aos consumidores, justificando-se desse modo o cancelamento da penalidade Esse é o argumento da concessionária Que a N5 decorre de constatação de que a concessionária não vem aplicando anualmente o montante mínimo em P&D, conforme estabelecido em lei Em resposta, a concessionária alegou que a penalidade deveria ser afastada porque a não conformidade indicada não adviera de ato de responsabilidade da CPFL Leste Paulista reafirmou que a edição da resolução 316, que trouxe novas regras para a realização de investimento em P&D Impediu a pronta readequação do planejamento proposto pela concessionária Já a N6 alude à constatação da CESP de que a concessionária não vinha efetuando as baixas de ordens de serviços encerradas Segundo a concessionária, as ordens de serviços não foram baixadas por erro de sistema O qual decorreu das modificações ocorridas durante o período de transição da incorporação da CPFL Leste Paulista pelo grupo CPFL Asemerou que essa irregularidade fora detectada e resolvida Motivo pelo qual requeriu o afastamento da penalidade E em 9 de agosto, por meio da nota técnica 291, a SFF, em face das alegações apresentadas pela recorrente Realizou o juízo de reconsideração e reduziu o valor da multa para R$ 177.000, aproximadamente Pela alteração da dosimetria dos itens N3 e o cancelamento do N4 E a tabela 1 apresenta as não conformidades É o relatório Procuradoria A procuradoria examinou esse parecer, esse caso, por meio do parecer 225, em 2013 Mas naquele momento opinava pela possibilidade de avocação da competência pela SFF Para sanar as falhas identificadas na tramitação feita pela Acesp O que efetivamente foi a decisão da Procuradoria E quanto ao mérito, a Procuradoria opina pela manutenção do alto de infração Essa relatoria conhece do recurso, esse que atendidos os critérios de sua admissibilidade Quanto ao N1, observa-se que a ocorrência da infração está corretamente caracterizada A correção posterior não elide a responsabilidade E o valor erroneamente computado pela recorrente corresponde a R$ 222,23 Não guarda proporcionalidade com a multa originalmente fixada em R$ 46.674 Assim, haja vista que a infratura não foi autuada por idêntica infração nos 4 anos anteriores Ao da sua ocorrência E que os efeitos da infração podem ser considerados como de pequeno potencial ofensivo Ratifica-se a convenção da multa em advertência feita pela fiscalização Não assiste razão a recorrente no tocante a N2 A fiscalização constatou a existência de passivos com as partes Configurando o compartilhamento de gastos com o pessoal e de uso de infraestrutura Sem documentação contratual ou anuência da ANEL Houve descumprimento do artigo 24, parágrafo 4º da resolução 334-2008 Que estabelece que a concessionária deve manter controle auxiliar Por meio de planilhas financeiras específicas relativas a cada atividade compartilhada Por empresa de modo a facilitar a verificação de movimentações, custos, parcelas, rateios E respectivos registros contáveis, quando da divisão de custos compartilhados Haja vista que a não conformidade N2 tipificada no inciso 4 do artigo 6º da meia 3 É entendida como infração grave Acompanha-se o fundamento adotado pela fiscalização para modificar a advertência Originalmente estabelecida para multa Utilizando dosimetria análoga adotada pela SESP E infração idêntica na CPFL sul-paulista Empresa do mesmo grupo Com relação a N3, os argumentos expostos pela recorrente Não descaracterizam sua responsabilidade A própria concessionária reconheceu que houve seção temporária de funcionários E designação de diretor executivo para gestão da CPFL sul-paulista Dentro do mesmo grupo econômico e sem anuência prévia da ANEL Os argumentos apresentados, no entanto Direcionam a retificação da multa Uma vez que devem ser desconsiderados os danos aos serviços e aos usuários Na dosimetria Então a gente está afastando o dano ao serviço e ao usuário na dosimetria Assim, endossa-se a manifestação da fiscalização para redução da multa E 74 mil para 56 mil Referentemente a N4, ratifica-se o cancelamento executado pela fiscalização Constata-se, no caso, a falta de conexão entre a hipótese descrita no artigo 14 da resolução 334-2008 Sobre a necessidade de condições estritamente comutativas Sem honorar desproporcionalmente as partes Nos atos e nos negócios jurídicos entre as partes E a conduta efetivamente praticada pela concessionária E ainda de implemento temporário do contrato de locação Relativamente a N5 Não prospera a argumentação de que a edição da resolução 316-2008 Que aprovou o manual do programa de pesquisa e desenvolvimento Impediu a pronta readequação do planejamento proposto pela concessionária A norma foi publicada no DOO em 21 de maio de 2008 E a concessionária poderia viabilizar a execução de novos projetos Em conformidade com as regras no período remanescente Não se justificando o afastamento da responsabilidade da recorrente Por impossibilidade de conduta diversa Assim confirma-se a infração e a não conformidade Porquanto as alegações expostas pela recorrente Não justificam o descumprimento às obrigações Como concessionária de serviço público Nem exime de responsabilidade pelos fatos No que tange a N6 A própria recorrente reconheceu que as ordens de serviço encerradas Não foram baixadas por erro ocorrido na obrigação para o sistema SAP A alegação exposta pela recorrente não a desobriga de responsabilidade E diante da verificação da infração A aplicação da penalidade é obrigatória E analisados os autos Infere-se que o cálculo da multa Foram valorados todos os dados pertinentes E considerados os argumentos da concessionária Houve portanto imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa E aqui acompanha-se então todos os argumentos do juiz de reconsideração Feito pela SFF A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500 Voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL Leste Paulista Em fato do alto de infração 324 E no mérito dali parcial provimento Nos termos do juiz de reconsideração da SFF Que reduz a multa para R$ 177 mil aproximadamente ao voto Em discussão Em votação Com o relator Voto com o relator Também acompanha o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia Em fato do alto de infração 324 TN 2036-2010 Lavado pela SESP E no mérito dali parcial provimento Nos termos do juiz de reconsideração efetuado pela SFF Que reduziu a multa para R$ 177.375 Próximo No No No